O incêndio destruiu a vegetação de uma propriedade do distrito de Laginha, na zona rural de Teflotone. Teve registro de fogo também no bairro Laranjeiras. Ainda não se sabe a causa do incêndio, né? O Fantoni vai contar pra gente detalhes. Ô Fantoni, tá com expectativa de chuva na região, mas por enquanto é fogo pra todo lado, né meu amigo? Me comércio, inclusive, pra não dizer que eu não falei da chuva, aqui eu não falei das flores, né? Normalmente não falei das flores, mas vou falar da chuva. Tive em Ladainha há poucos instantes e lá choveu no final da manhã, início da tarde, chovendo em Ladainha. E vamos esperar que essa chuva chegue até Teoflotone. Tá precisando, viu, Nicomé? Ladainha também precisa. Aproximadamente 90 focos de incêndio, de fogo, lá na APA. E nós vamos falar sobre isso no MG Record. Mas aqui em Teoflotone o fogo foi no bairro Laranjeiras, em Teoflotone. O bairro Laranjeiras fica próximo ali ao complexo de São Jacinto. Mas também incêndio de grandes proporções na comunidade de Laginha. Ou da Laginha, 12 quilômetros aqui de Teoflotone. É o circuito anual de queimadas de fogo. E em Nicomédias a suspeita é que esse fogo é criminoso. Porque, segundo o Corpo de Bombeiros, 98% dos focos de incêndio que são detectados aqui não são acidentais. Então, são provocados pelas pessoas. E aí, você veja, a forte estiagem desse ano. Não tem chuva prevista para os próximos dias. E aí, o cidadão ainda vai lá, coloca fogo na vegetação, destrói a natureza, destrói a vegetação. Então, afeta o clima, causa poluição, causa problemas respiratórios. Mas o cidadão quer botar fogo, Nicomédias. Quer queimar, parece que fica... E aí, afeta a questão da distribuição de energia, como acontece em Itambacuri. Problema de abastecimento de energia. Aqui em Teoflotone, em alguns bairros, sem internet, sem energia elétrica, por conta de queimadas, de fogo. Ô, Nicomédias, quando é que o pessoal vai parar com essa ideia, Nicomédias, de botar fogo e vegetação nessa época? E aí, os bombeiros estão trabalhando a exaustão. Já tem bombeiro que já não consegue... Está difícil para trabalhar, para montar uma escala. Os veículos, os bombeiros só têm descanso. O militar só tem descanso enquanto a bomba está reabastecendo. Qual que aconteceu essa madrugada em Teoflotone? Os bombeiros vieram da comunidade da Lajinha, onde tem as imagens aí, e eles só tiveram tempo de descansar enquanto estava reabastecendo o caminhão, porque já tinha um outro foco de fogo criminoso no bairro Bela Vista. Até quando, Nicomédias? É, está aí o recado do Fantônio Peço e o apelo, né? Obrigado, viu, Fantônio? É, paz para toda a nossa região, nem nada de tacar fogo nas coisas aí.